Quem nunca ouviu falar de Orofino? A cidade mineira ficou conhecida por todo o país. Hoje abriga monumentos, estátuas e obras de arte que valorizam a história do menino da porteira, que gostava de berrante, conversava com os boiadeiros e perdeu a vida para o boi sem coração. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, De longe eu avistava a figura de um menino, Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo, Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. A letra do compositor Ted Vieira foi interpretada por muitos artistas e mantém viva a história por diversas gerações. Nascido em Itapitilinga, formou família Andradas, Deixou mais de 200 composições gravadas E agora se tornou personagem no documentário Violas e Veredas. O vídeo reúne depoimentos sobre o artista junto com alguma de suas canções. O intuito do projeto Violas e Veredas é mostrar a viola caipira, O poeta, compositor e produtor Ted Vieira pra uma galera que não teve acesso a esse som, a essas informações, né? Porque a música caipira da década de 50, 60, 70 foi lá no seu auge. Então a gente quis trazer pra uma forma mais contemporânea tudo isso. Como eu já conhecia o Ted Neto, conhecia, já conhecia algumas histórias, O Dedé também, que é um dos idealizadores junto comigo. Eu tinha amizade com o Fernando, com o Cardoso. Ele é mais próximo ainda do Ted, da família. Aí eu resolvi chamar o Fernando e a gente conversar as possibilidades de montar um projeto. Dos mais importantes produtores, compositores, músicos, né? Representantes da música caipira no Brasil. E essa passagem dele por Andradas. Estão fazendo esse link com a família do Ted, convidando mesmo o Neto pra contar algumas histórias, que são muitas, né? E também acho que é importante destacar o trabalho dos músicos, né? Do Paulinho e de todos os outros músicos envolvidos nesse produto cultural, né? Esse audiovisual. Que ajudam a gente a entender a potência da música caipira, trazer ela pra um momento importante também, que é um momento de valorização do nosso produto local. Através desse projeto, o músico Paulo Ferraz e o produtor musical Fernando quiseram valorizar o compositor e resgatar sua ligação com Andradas. Muita gente pode até conhecer as músicas, né? Porque são hits, Menino da Porteira, Pagode em Brasília, Boiadeira Errante, Coro de Boi, inúmeros, inúmeros hits, mas não sabe que é do Ted Vieira e muito menos que viveu em Andradas, que tem família em Andradas, que tem uma forte ligação com Andradas. É mais pra esse valor cultural também pela cidade. O desenvolvimento do vídeo envolveu muita dedicação e trabalho. No final, o resultado foi gratificante para todos. Foi muito bacana, eu agradeço a oportunidade e que venham outras formas de incentivo para que a gente possa fortalecer o nosso patrimônio cultural diante de um momento tão difícil que é esse, pandemia, que afasta os artistas dos seus trabalhos, dos palcos. Então, esses mecanismos são fundamentais para manter a nossa cultura, as nossas tradições vivas, viva a cultura. Foi trabalhoso, foi muito trabalhoso, porque a gente quis trabalhar nos detalhes mesmo. A gente falou, a gente vai... A gente teve a honra de ter o Ted fazendo as entrevistas, a gente tem que dar link nas palavras, nas histórias, com a música, né? E a gente tem que produzir arranjos sem perder a característica, então, sem mudar as melodias. Então, deu um pouco de trabalho, mas foi bem gostoso, foi bem legal. O resultado final foi muito bom, era o que a gente esperava mesmo. Agradecendo, principalmente ao Paulinho, por essa oportunidade que foi dada, a todos os músicos, a todos os profissionais que trabalharam, né? Que fizeram o seu melhor para a consolidação desse trabalho. E a família do Ted, que aceitou muito bem essa nossa proposta, né? E o produto final, ele nos deixa mais felizes e gratificados ainda, né? Então, muito grato a todos. Tocando a Boiada Tocando a Boiada Eu vou cortando a estrada Tocando a Boiada Ué, 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 boy